Por isso eu criei essa frase Desta Eu hei de ver você bater em minha porta Top, top, top Desta É sempre assim que rir por outro, por rir melhor Desta A vida e esse mundo vai dar muitas voltas Talvez Em muito breve a gente vai se encontrar no próximo dever É por isso que eu te casco a torre melhor do mundo, não faço de três Torre, mulher Desta Eu hei de ver você bater em minha porta Top, top, top Desta É sempre assim que rir por outro, por rir melhor Desta A vida e esse mundo vai dar muitas voltas Talvez Nenhuma delas você vai me encontrar Desta É sempre assim que rir por outro, por rir melhor Só mais tarde Desta A vida e esse mundo vai dar muitas voltas Talvez Nenhuma delas você vai me encontrar Olha eu sonhei você chorando Sem saber o que fazer Só porque viviu passando Com alguém sem ser você Olha que eu não tava nem namorando Só pra querendo Reagiu sem perceber Reagiu sem perceber Já tô até pensando O que é que eu vote pra você Desta Desta Eu hei de ver você bater em minha porta Top, top, top Desta É sempre assim que rir por outro, por rir melhor Desta A vida e esse mundo vai dar muitas voltas Talvez Nenhuma delas você vai me encontrar Isso aqui é corró Vá avisando aí que eu tô chegando Olha eu sonhei você chorando Sem saber o que fazer Só porque viviu passando Com alguém sem ser você E pra quem não tava ligando Reagiu sem perceber Já tô até pensando Quer que eu volte pra você Se chorar direitinho eu volto Desta Eu hei de ver Tu bateu na minha porta Desta Desta É sempre assim que rir por outro, por rir melhor Desta A vida e esse mundo dá muitas horas Talvez Em uma delas Você vá Me encontrar Obrigado Obrigado Fortaleza, Ceará, Nordeste e Brasil Testa É sempre que vim Para gostar Estado